Eu aqui de novo, mais uma vez, vamos, dessa vez eu vou postar um sketch, né, vai ter um vídeo aí passo a passo do sketch do Mario que eu fiz aqui, tá, daí vocês verificam, vejam se é interessante, se vocês tem alguma dúvida, se tiver alguma dúvida deixa aí nos comentários do próprio YouTube aí, né, na parte de baixo, tá, lembrando, não tô seguindo proporção exata, então é o Mario no meu estilo, né, digamos assim, então eu não tenho pura obrigação de deixar muito igual, não é à toa que, como esse desenho eu já fiz, tem um momento ali que eu erro no olho, vocês vão ver, tem um errinho no olho, eu basicamente prossigo, entendeu, pra vocês entenderem que um desenho legal eles nem sempre tem que estar exatamente como você planejava, entendeu, então assim, como eu já tava gravando, eu falei, poxa, não vou usar um branquinho aqui, é claro que a gente tá falando de um sketchbook, né, sketchbook é uma coisa, é pessoal, né, mas se é pra um cliente, aí você teria que entregar pro cliente ver e tal, ele iria aprovar, beleza, passa, não passa, então o grau de exigência é outro. O sketch, que eu tô fazendo aqui com vocês, é pra minha evolução pessoal e aproveitar e dar meio um norte pra quem gosta de desenhar, ver como é que eu faço o processo e tal, né, esse desenho tá sendo feito direto com bic, e basicamente é isso, não vou me alongar muito não, vocês vão ver aí como é que vai surgir no desenho, tá, qualquer dúvida, qualquer sugestão também, deixa aí nos comentários, curte, compartilha, se inscreve aí no canal, beleza? E é isso, até o próximo, abraço! Bom, então aí eu já vou, eu já começo isso daí com, eu acabei perdendo o esboço na realidade, né, então eu tava gravando, eu acho que o telefone tocou, eu acabei perdendo o esboço, tá, mas aí vocês conseguem entender, o esboço foi feito a lápis ali, e eu venho fazendo agora o acabamento, né, basicamente. Ó, aí eu já mudei de caneta, né, você vê, você vai conseguir perceber a diferença aí, né, a qualidade já é diferente, né, tô usando a Unipin, é a marca dessa daí, né, ela é bem legal, essa caneta é bem bacana, você não precisa apertar muito pra fazer um traço grosso, pra compensar, né, de resto o procedimento é o mesmo, né, ali ó, tô fazendo o cabelo, a boina dele fica meio pela metade ali, né, como é um sketch, ele tá dentro de outros desenhos ali, né, tá, compartilhando espaço com outros desenhos, né, Então, basicamente é isso, ó, a orelha ali, né, o zoião do seu armário, ó, lembra que eu falei do olho? Era pra seguir esse padrão assim, ó, esse é o olho dele, pá, só que daí tá lá o esboço e tal, ó, acabei fazendo errado ali, ó, então ele ficaria um Mario muito louco, né, Aí eu já, já modifiquei, já joguei o brilho lá pra cima, falei, opa, dá pra resolver assim, ó lá, E aí consegui resolver, tá vendo? Sobrancelha, tal, parte de baixo mais escura, em cima eu tô jogando um rasteladinho, né, Onde é escuro eu venho, eu venho riscando, né, fazendo vários risquinhos mais próximos, aí eu já cruzo, Você viu que eu tô cruzando ali os traços, ó, tá vendo? Aí eu tô fazendo no único sentido, né, ó, o único sentido, Pã, 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 né, aí você quer ele mais escuro, você pode voltar ali, né, igual o cabelo ali, tá vendo, ó, pá, Fazendo uma sombra agora, né, do boné, isso daí é basicamente a sombrinha do boné, Uma sombra de leve é como se a luz viesse ali de cima, ali, né, da mão do Iori que foi desenhada, né, ó, Como se a luz viesse dali, basicamente, Pra você entender a questão de luz e sombra, se for de ser chato com luz e sombra, você vai longe, assim, cara, Se for de pirar mesmo, você... É demanda tempo, Tem que analisar muito mais, né, Mas como é um esquete, fica bem mais livre aí, né, Ó, eu tô fechando o braço esquerdo dele agora, pã, Mário! Então tá lá, ó, Fiz a marcação pra uma outra sombra ali, tá, Pã, basicamente já ficou com o aspecto dele, né, Ó, uma sombrinha ali nos dedos e tal, Ó, na zoreba, fazendo uma sombrinha, pã, Cabelo, você vê que o cabelo é mais escuro? Eu passei umas duas vezes, ó, Ali agora eu vim cruzando, você viu? Vai dar essa sensação mais escura, A boca, O fundo da boca tem que ser escurão, Ó, Já vim, Ali eu tô fechando a parte de baixo, né, E vai subindo, né, Ó, A sombrinha ali no bigode, tá, O bigodão, Ó, Vim jogando, Como essa, Essa camiseta dele aí, É azul, né, Se eu não me engano, Então vim jogando um tomzinho mais escuro ali, ó, Tá, Já apago, Isso tá basicamente finalizado, né, Ó, Roupinha dele e tal, Dos últimos ajustes, Basicamente é isso, ó, Eu já vou fechando aí, E esse é o resultado final basicamente, Tá, Agradeço quem ficou até aqui, né, Quem pôde assistir, É, E é isso, Não esquece de curtir, né, Curte aí, ó, Curte, E segue lá, hein, Segue a gente aí, Abraço!